Isto foi o que sobrou da bancada do estádio Saniatshny em Kharkiv depois dos bombardeamentos russos em maio de 2022. Os destroços do recinto, que foi fortemente danificado, fazem parte de um memorial de guerra apresentado em Berlim. Foi colocado em frente ao Parlamento Alemão numa zona criada para os adeptos de futebol durante o Europeu. Está junto a uma instalação interativa da Federação Ucraniana de Futebol. A exposição conta a história do estádio e, através da realidade virtual, mostra como a infraestrutura se encontra hoje em dia. No meio do entusiasmo do futebol, esta é uma chamada de atenção para o sofrimento provocado pela guerra. A bancada danificada esteve em exposição pela primeira vez em Munique. Foi onde a seleção ucraniana realizou o primeiro jogo no Euro deste ano contra a Roménia. Entretanto, as ruínas do recinto já passaram por Düsseldorf antes de chegarem à capital alemã. Entre as 500 instalações desportivas destruídas pela Rússia na Ucrânia, 77 são estádios da Rússia na Ucrânia, 77 são estádios de futebol.